Dinheiro nós ganha mais meu brother, é só correr, dinheiro ganha mais, agora passa, nunca mais quero um contato com a sua pessoa, graças a Deus, paguei, livramento, tá fora. Você acabou de pagar para tirar alguém que você nunca mais quer ver na sua vida, é o preço que você está pagando para alagar de ser trouxa e para se desfazer de uma pessoa que ia estar por perto, que não ia te acrescentar em absolutamente nada. Adivinha meu truta, pagou barato, pago com gosto, assim você não vai entrar nesse desgaste psicológico de ficar correndo atrás da pessoa, de você ficar lá chorando, uma briga intensa, aquele desgaste, aquela raiva, aquele ódio para dar uma bosta, para enfiar a mão na cara da pessoa, para brigar. Deus me livre, nunca mais quero um contato com a sua pessoa, graças a Deus, paguei, livramento, tá fora. Agora, paz, livramento, isso aí você tem a oportunidade de ouro. Quando você começar a tomar essas atitudes, quando você começar a se tornar um cara foda, quando você começar a fazer os corres decentemente, direito e aprender a se cuidar, você vai se rodear de pessoas que têm respeito, que você pode caminhar junto, que vão sempre estar fazendo isso aí para você fortalecer, aí vai mudar tudo até o redor. Então, vamos voltar lá. Este foi o preço que você pagou. Que, no caso, está passando com a sua mãe, com tudo. Então, saiu barato. Essa é a maneira como eu vejo a vida. Como eu vejo a vida. Para acontecer isso na sua vida, aconteceram coisas na sua vida que você fez e que passaram em branco. Uma hora a conta vem. Só que, se você for malandro, e se vocês tiverem esse entendimento, vocês viram a grande oportunidade que apareceu na vida de vocês. De agradecer a Deus por se livrar desse tipo de pessoa que ficava ao lado de vocês. E uma oportunidade de ouro, de construir algo maravilhoso, sem ser baseado no ódio. Sem ser baseado na raiva. Vamos trabalhar, vamos levantar, vamos fazer bonito. Você viu como a vida muda quando você muda o olhar? Eu agradeceria a Deus. Obrigado. Obrigado. Graças a Deus que eu me livrei. Já fiz tanta bosta. Essa aí eu paguei uma. Sabe? E me livrei de todo mundo. Nossa, mano. Olha como minha vida está uma merda. Sabe? Olha as pessoas que eu me relaciono, cara. E a culpa é minha. Só minha. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade. E por abrir os meus olhos. E por me afastando. E por cada vez mais, eu tomar mais conta da minha vida. Ficar mais ciente. Sabe? Isso é barato. Só agradece a Deus de todo o coração. Porque isso aí é um presente na sua vida que Ele te deu. Lembre-se. Quem manda na tua vida é você. Por que você tratou a pessoa uns dois, três, cinco, dez dias legal? Mas não chega tanto. Mas você começou esse processo. E depois você volta a velhos hábitos. Sem perceber. E o pior de tudo da parada é que na sua cabeça, no autoconsciente, no subconsciente, você acha que você ficou melhor. Que agora você é legal. Por isso que o autoconhecimento, o se reconhecer, o prestar atenção em você, diariamente, é onde está a chave da porra toda. Então você começa a tratar a galera melhor. Isso é peça chave. Isso aí você merece salva de palma. Começou a se ligar. Pera aí. Começou a prestar atenção em você, mano. Essa é a porra do barato. Isso vai te dar uma autoconfiança. Um barato porque agora você começou a praticar caridade. Você começou a fortalecer o próximo. Você começou a prestar atenção. E é isso que a gente precisa se relembrar diariamente. Porque você vai fazer um dia, vai fazer dois e sem perceber, vai encostar uma companhia em você ou alguém que é da sua caminhada de longa data. E geralmente, quando você está perto de pessoas que conviveram com você, como você sempre foi, você volta a velhos hábitos. Fica ligeiro. Você volta a falar asneira. Você volta a tratar mal. Sem perceber. Porque você está naquele ambiente que te lembra de tudo que você fazia. E puxa. E tudo te puxa pra isso. E sem perceber, você vacila. Aí passam uns dias, você esquece o que você estava fazendo. E começa a voltar a velhos hábitos. E quando você vê, você não presta atenção. Uns dois, três, cinco, dez dias legal. Mas não chega a tanto. Mas você começou esse processo. E depois você volta a velhos hábitos. Sem perceber. E o pior de tudo da parada. É que na sua cabeça, no autoconsciente, no subconsciente, você acha que você ficou melhor. Que agora você é legal. Por isso que o autoconhecimento, o se reconhecer, o prestar atenção em você, diariamente. E aí, então, põe isso na vida. E a gente também. A gente tem que saber a hora de sair de cena. Tem dia que você não está legal. Então, assim, mano. Vai ficar tudo bem. Tudo bem. Quando tem essa percepção que você teve. Você está de parabéns, mano. Tamo junto. Que Deus te abençoe.